Corochão livre. Em quarto lugar! Maradexe com ele. Aieni! Eu deixei. Terceiro lugar. Vai chupar! Vai chupar. Coloca, coloca aqui o Thalith. Só avisa ele que aquele cartazinho não é pra ele se acabar, não tá? Pô, tá gravando o merda. Ah, já era, aí vai sacar, aí vai sacar, bota aqui no cartazinho da mulher ali, ó. Mostra ali na câmera, bota o cartaz, bota o cartaz. Ó, tá nervoso, olha lá, a mãozinha tremendo ali, ó. Ai, eu ganhei. Realizou o sonho, realizou o sonho dele. Olha lá, olha lá, eu falei que ele ia olhar lá, ó. Esse é o Dengar, Gabiru. Sempre apanhando do Aoshi. Não, 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 filma aqui, filma aqui. Meu, o Gabiru vive apanhando do Aoshi, cara, toda hora, cara. Não tem um campeonato que ele não ganha dele. Não tem um! É igual o Manjô, né? É tipo o Manjô, ele é bem irmão do Manjô. Tá? Bota o Lampé, me dá bola, Gabiru, meu filho. Líder! Aoshi! Boa, irmão! Pai do Gabiru! Tá vendo que o Kặpete? Ô, Gabiru, tá vendo�� ... Na cara que é só tirar uma foda junto... Vai? Vai? Filho! Boa noite. Boa noite.